Hoje, o William Jardim prometeu que eu me surpreenderia, porque se você não sabe esse quadro aqui, ele é feito de uma maneira muito genuína. Nós temos uma equipe aqui que conta com mais de 40 pessoas. 39, o Jorginho foi embora. Ele estava fazendo estágio agora nas Filipinas. Não pode mais participar. Tu mandou o Jorginho embora, mano? Não, é estágio lá fora, né? Não tem o que fazer. Jorginho, siga sua carreira. Você está pronto para o mercado, cara. Enfim, nossa equipe gigantesca aqui prepara um material maravilhoso sem que o coach saiba. Então, o que vocês estão vendo aqui realmente é uma reação única. É claro que quando tem um react de Coleman, de Jay Cutler, eu já vi quase tudo desses caras. Mas quando vem um cara igual o Eric Janik, que eu não sei nada do cara, aí o William fala que eu vou me surpreender. Vamos ver. Por que você acha que eu vou me surpreender, William? Por causa dessa imagem aí, pessoal. Porque normalmente essa imagem seria o depois. Normalmente é isso. Porra, eu gostaria de ficar assim. Não é? Porra, normalmente é o que acontece depois de alguns anos aí. Sim. De muito treino, etc. Mas esse é o antes do cara. Entende? Olha lá, como eu comecei. É o meio alto do cara, hein? Como eu comecei. Vou dar um play. How it started. Verdade. Ó, pum, pum, pum. Olha lá. Aí. Não! Ai, ai. Meu senhor, velho. Mano. Mano, o que que é isso, cara? Olha isso, Rubão. Mano, você tá de sacanagem. Meu Jesus, mano. Porra, o maluco ficou muito grande. O cara parece um armarião, velho. Mano do céu, brother. Agora eu buguei. Nó, galera. Você já conhecia esse cara? Comenta aí embaixo, por favor. Que é a primeira vez que eu vejo esse mano, velho. E é claro que assim, pô, é todo... Ô, louco. Olha o que acontece. Ó o que acontece quando você... Olha lá, a realidade, ó. Saquei. Boa. O mano é bom de criar conteúdo, hein? Total. O mano é bom de criar conteúdo. Ô, Rubão, vamos jogar pra audiência aqui. É isso que acontece? Vamos jogar pra audiência. Ou seja, o maluco fala assim, nossa, eu quero ganhar 20 quilos. 15 quilos por quê? Vai chamar a atenção das mini notas. E na verdade, talvez a atenção é mais dos homens que eles chamam do que próprio das meninas. As meninas que estão vendo o canal. É ou não é? Vocês preferiam o shape do início ou o shape bronquiosauro ali, batizado? É, não certeza que a resposta da mulherada, pode comentar. É legal saber, mas eu tenho certeza que a resposta vai ser que preferiu antes. O que esse mano vai fazer agora, velho? O que esse mano vai fazer agora, velho? Então, Rubão. Ah, mano. Ele é criador de conteúdo. Ele tá imitando as minas. Ele tá imitando as minas. Ele colocou ele no começo. Olha lá. O cara é muito grande, velho. Nossa. Porra, a mão... Não, cara. Eu tenho tanta coisa pra falar aqui, velho. Primeiro que assim... Mano, o cara... Volta lá, velho. O cara tava mandando trapézio no leg press. É isso mesmo? Olha aí. Ele tá mostrando umas 10 variações de leg press, ó. Olha que louco. É, tá satirizando os treinos errados pra caramba na academia. Ah, agora é sério. Que demais, velho. Ô, Rubão, lembrando aqui, ó. Antes dele começar a treinar sério, por que a maioria das pessoas que começam a fazer atividade física, vai na academia com sonho de transformar o físico, acabam desistindo porque não conseguem ver resultado de forma rápida, às vezes no primeiro mês, segundo mês? O que acontece com essa galera? Cara, a transformação é um processo, né? As pessoas normalmente olham, por exemplo, o produto final. Quando coloca lá um antes e depois, o cara vê o final, toda a odisseia que essa pessoa teve pra se transformar, assim como foi o seu caso mesmo, William, né? Quem olha hoje, fala, puta que transformação quero também. Só que a pessoa faz uma semana, por exemplo, e ela não tá parecida com o que ela quer ficar no final das contas. E o problema maior é que ninguém sabe por onde começar. Por onde começar? Do jeito correto, rápido e seguro. Foi por isso que nós criamos o protocolo Gênesis, cara, que é uma ficha, né? Um programa completo de treino de oito semanas que vai fazer com que você comece do jeito correto, correto no sentido de que você vai estar realmente condicionado, desenvolvendo todas as suas habilidades e no rumo da sua transformação corporal total. Sabe o que é melhor, Will Jardim? Preço, cara. Conta pra galera quanto custa o nosso protocolo Gênesis. Cara, custa só R$ 35,90 e não é uma parcela. É o preço cheio dele, todo o programa, todo o periodizado, tudo em vídeo. Então, se você não souber como desenvolve o exercício, vai estar lá. Pode ser, às vezes, o Rubão ou algum aluno dele te explicando aí como que faz o movimento. Sim, explicando como faz o movimento. Tem tudo guiado em vídeo com atletas, professores do meu time, tudo mostrando pra você como que você vai fazer, com alternativas de como que você vai usar isso na academia, por exemplo, pra que você comece do jeito certo a sua transformação. Porque mostrar o depois é fácil. Eu quero que a galera mostre como é que começa. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ser seu treinador por oito semanas. O link tá aqui na descrição, tá bom? E aí você pode conquistar uma transformação como a do nosso querido Eric. Ou, Will, eu vou seguir esse cara, cara. Deve ser muito engraçado o perfil dele. O maluco é brabo. Grande, hein? Ó. E eu gosto, mano, quando um cara desse tamanho, que impressiona pelo shape, ele consegue ter bom humor, ele consegue ser criativo, ele consegue entregar um algo a mais, assim, sabe? Sim, é legal mesmo. É o que eu tento fazer aqui, né? Porém, sem shape, no caso. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. É um cara que tem técnica, né? Afinal de contas, ninguém chega nesse patamar. Mano, você percebeu que o cara tá usando um All Star da bandeira dos Estados Unidos? Sim. Que doideira, velho. Ó, um abdominal de elástico. Ó, legal esse abdômen aí, mas, mano, pra aquilo ali estourar e dar um... Estilingada. Que bem na nuca aqui do campeão, ó, é dois palitos, hein? Ah, o cara tem estilo também, Rubão. Tem, gosta... Tem cheira. Olha, é um estilo que eu não gosto muito, William. É. Ah, esses shortinhos extremamente curtos... Eu tô meio velho. Ah, não, mas, pô, umas pernas grossas dessas eu uso, hein? Quem curte tem que usar. Quem curte tem que usar mesmo. Ó lá, ó, que variação legal, Rubão. Isso é legal, isso é legal. A tensão do elástico ali bem bacana. Fazendo com que ele não perca realmente ali, né, essa... O pico do exercício, principalmente, né, com o elástico que é muito potencializado. Treinando em casa. É, tá numa garajona ali, mano. Bem legal. Ó, e ele tá fazendo o quê ali? Ele tá usando os artifícios de alguém que tá treinando em casa e que não vai ter tanta variação de equipamento, né? Não é que ele treina só com o elástico, mas é que realmente treinar em casa tem muitas limitações. E aí ele conseguiu colocar o elástico pra incrementar mais no treinamento dele. Ele faz os movimentos convencionais. E aí, no final, ele deve colocar um elástico pra intensificar. Mano, ele fez uma parada ali que eu costumo ensinar pro pessoal. Se puder voltar um pouquinho, Will, no declinado. Ele tá fazendo um crucifixo ali. Aí, ó. Olha o finalzinho do movimento dele, que legal. Olha como ele leva o mindinho um próximo do outro. Tá vendo? Ele fecha ali a parte inferior do peso, ó. Sacou? Isso gera uma contração adicional do seu peitoral. Procura no próximo treino seu de crucifixo, principalmente o declinado, fazer esse giro e tentar encontrar o mindinho. Você vai ver como que pega bem, cara. Muito legal. Bacana demais. Muito bom. Os movimentos super bem feitos. Ele é profissional disso, tá, pessoal? O Will explicou aqui que ele é coach de transformação, né, Will? Sim, faz acompanhamento, etc. Aí, é uma variação que eu, particularmente, não gosto muito, né? É um crossover unilateral ali, que parece com uma elevação. Fica uma coisa meio no meio termo. E é esse que é o problema. Né? Você não sabe se é A ou se é B. Aí, uma elevação deitada. Excelente exercício pra quem tem dores no ombro. Tá? Se você tem... Olha como um pouquinho o peso já faz a ação, tá? Se você tem dor no ombro, a gravidade pode ser um problema. Você anula um pouco dessa força contra o solo se você faz no cabo de forma deitada. Tá bom? Então, é uma forma de você trabalhar a parte anterior do seu deltóide de uma maneira mais segura, mais eficiente. Assim, tá? Sensação da última repetição. É, mano. É aí que sarta a hemorroida. É ali que a hemorroida dá aquela aflorada. Nossa, olha esse lag que é animal. Pesado. Aberto. Aí, ele tá fazendo um lag de ladinho ali, que divide opiniões pra caramba. Eu não vou mentir. Eu mesmo já tentei aplicar isso com alguns clientes. Eu achei pouquíssimo eficiente. Porque é bem... O ângulo não foi feito praquilo. Ele deveria descer numa posição reta. A gente tá falando de joelho, que é uma articulação que não tem tanta mobilidade. Então, eu não vejo como uma variação muito útil, tá bom? Porém, eu não fico batendo muito nessas coisas na internet. Porque, primeiro, já tem gente demais fazendo isso. E eu acho que, meu... O mano quer fazer, o problema é dele. Eu não passo pros meus clientes. Eu acho que pode ser lesivo. Tá bom? Panturrilhas burrinho. Donkey Kalfs. Maravilhosa panturrilha, cara. Excelente movimento isso aí. Pô, e o mano alto com umas pernas boas dessa, né, meu? Muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Eric, você ganhou um seguidor, cara. Vou te seguir. E eu quero que todo mundo do canal siga também. Porque o maluco é da hora, mano. Tem um shape bom. Foi uma transformação foda. E tem uma vibe da hora. Uma energia gostosa de seguir, né? Então, já sabe. Se inscreve no Instagram dele lá. Pra você acompanhar mais coisas também. Aproveita e se inscreve aqui no meu também, cara. Custa nada pra você. Clica no botãozinho vermelho aqui. Que você vai me ajudar pra caramba. E, claro, se você quer começar a sua transformação, o melhor passo, o primeiro passo, está no link que está aqui no primeiro comentário e também na descrição. Vem pro Protocolo Gênesis que vai ser sucesso, tá bom? Abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho